Fala, tchutchucos e tchutchucas! Palhaço Tchutchuco mais uma vez aqui com vocês! E hoje, como prometido, mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. E o vídeo de hoje é o seguinte. Se você não puder fazer tudo, faça tudo o que você puder. Eu gosto muito dessa frase. Porque às vezes a pessoa fala, eu não consigo fazer tudo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Gente, se não der para fazer tudo, faça tudo o que você conseguir. E mais uma coisa que eu coloco dentro dessa história para vocês. Faça o seu melhor. Faça tudo o que você puder, dentro das condições que você tiver no momento. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor e faça tudo o que você conseguir. Tudo o que você puder. Isso vai ser super importante para você na sua vida. Porque muitas pessoas ficam só se lamentando. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Ai, eu não consigo. Eu não posso. Gente, temos que começar a mudar até as nossas palavras. Porque se você fala, eu não consigo, sabe o que o seu cérebro vai entender? Eu não consigo. Se você fala, eu vou tentar. O seu cérebro fala assim, ah, vamos conseguir. Juntos nós chegaremos lá. Então é isso, pessoal. Fica essa frase hoje para você. Esse pensamento de hoje. Esse vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. Se você não conseguir fazer tudo, faça tudo o que você conseguir. E se você ainda não é um tchutchuco, se você ainda não é uma tchutchuca, aperte agora o botão inscrever-se. Ative também o sininho das notificações. Aperte o dedão no like. E compartilhe também esse vídeo aí com os seus amigos, porque pode ser que esse vídeo ajude algumas pessoas. Então é isso. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Um grande beijo. Um grande abraço. Fique com Deus. Fique em paz. E até o próximo vídeo. Tchau.